Eu sou Carlos, sou diretor da Caprice Turismo e Operadora. Nós trazemos para a Terra Santa cerca de 20 grupos por ano para visitar os lugares bíblicos em Israel. Estamos aqui já viajando entre o Egito e Israel já desde o dia 8, agora de agosto. Já passamos pela Judéia, já passamos por Jericó, agora estamos na Galileia, em especial em Nazaré. Tudo tranquilo, como nós prevíamos e informamos, que poderíamos vir sem qualquer tipo de problema. Aliás, neste momento agora não estamos só nós em Israel. Há centenas de grupos de peregrinos do mundo todo. Nesse sentido, eu quero dizer a você, que está com viagem marcada para vir à Terra Santa, ou com a Caprice, ou com outra empresa qualquer que não seja a Caprice, eu digo a você, pode vir com tranquilidade, não desmarque a sua viagem, pois não tem necessidade. Os lugares bíblicos e turísticos em Israel estão totalmente liberados e são seguros. Portanto, é seguro viajar para Israel. Pode vir com tranquilidade.